Isso, femininine. Ai, mãe. Isso. Tá maravilhoso, que legal. É isso. Foi bom? Não, pra mim, nota 9,5. Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha... Mãezinha! Vai, vai, vai. Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa. E são os mais preconceituados também, broa. Pô, eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizado. Eles tão fazendo o que aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. Gente, sério. A partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta, tu deu pinta. Mãe! Tá dando pinta. Não, ó! Pinta de novo. Para! Ah, esquece. Esquece. Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, porra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem à vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus! Acabei de perceber uma coisa. O que é? Eu tenho duas horas pra ficar feminina. Duas horas? Marraio? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que impuseram a defender? Eu não sei o que! O que a gente vai fazer? Mara com essa farruca, seu palhaçada, porra! Esse negócio de que sonara! Ah, minha sonara! Ah, os amiguinhos da sonara! Ah, vou ter que mudar minha vida por causa... Ah, que porra! Não vai mudar, não vou mudar minha vida por causa de um amiguinho de sonara, não. Eu, hein. Oi, gente! Oi, oi! Tudo bem, gente? Olá, olá! Olha os meus amigos da academia, a Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê! Tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha, sete, sete. Vem no sete. Vai! Sustenta no grúcio, cinco, cinco... Bombeia em quatro, 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 quatro. Tudo bom? Oi, Cauê, tudo bem, Cauê? Olha só, eu sei que você é gay e tudo mais, é... Mas assim, não tem um de outro que tu fica numa... Belivalência, né? Uma coisa tipo... Não, se tu quiser, eu sei fazer uma marcha discreta, porra. Vem tomar tapinha na bunda, porra. Cauê, Cauê, vamos lá em cima, eu vou mostrar o sobradinho pra vocês, gente. Vai lá. Nara, beijo! Depois. Depois. É muito lindo, é muito lindo. Marra! 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 Você viu como a Jennifer é gata? Eu vi! Caraca! É gata, pô! E ele? Meu Deus do céu! Pega aqui um pãozinho, pega aqui, filha. Tu tá de fominha. Vai comer aqui. Come tudinho pra... Mamãe, come... Não, mãe. Desculpa, eu não estou comendo glúten. A partir de agora, né? Que de manhã eu tô comendo uma baguete inteira. Tá maluca, pô? Comer baguete? Aquele negócio ereto aqui, comer baguete? Tá maluca? Comer baguete não, Bruno? Olha a familiaridade, hein? Tá maluca, mãe? Pra que eu vou comer uma baguete se eu posso mergulhar nela? Eu sneei. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Marco, vem cá. Nossa! Fez toda diferença isso, né? Te deixa eu te dar um conselho? Beleza, é coisa passageira. Grite, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico. Se eu quiser ficar amareada, eu fico. É só eu me marear um pouquinho aí. As pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba exploseu. Ah, Michael, você não é ridículo. Deixa eu marear, que é a melhor coisa que eu faço, tá? Ai, vamos, vamos marear. Caramba. Ai, que gatilho, que horror, que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Michael? Hum, desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo pro negócio dos músculos aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar tua alma, porque... O corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Vai até de perto de tu. Fazer série. Ai, cadê, 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 cadê? Eu acho que eu vou dar uma valorização, eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, mãe. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão. Chega aqui. Tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Deixa eu te falar. Tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó, tô com um bagulhinho aqui bom, rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba! Até a Sonaira tá usando também, não é bomba não? Imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, se eu pedir esse dinheiro, tirar esse dito... Oi, amor! Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom? Ai, que bom que eu te encontrei, amor! Meu Deus, minha doce vida! Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. É pra quê? É pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é? Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, amor, ó. Tem? 100, 200, tem. 300. Olha, muito obrigada. Toma, Pablo. Comigo é mais seguro. Para de fazer ferracinha. Obrigada, mas já... É, ô, ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom? Júlio César, tá feliz. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. É, que bom que você chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que... Eu tô precisando de comprar um remédio. É pra chubaquira, graça. Não, é pra mim, minha irmã, desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor. Se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Sim, eu aproveito até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara. É, que ele deixa o refeço só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Corrido, eu tô foda. Eu tô foda, é verdade. Tá bom? Vamos lá, vamos lá comigo. Vamos, graça. Vamos, vamos, vamos. Deixa a sua receita. Vamos, vamos, vamos. É pra dentro. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Briti? É tua mãe também, tá, Marcos. Esse carro é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Marcos? Uma das espertas, querida. E olha aqui, se não é lacre. Rá, 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 e vrá. Toma. Caraca, Maicon, tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Só ridícula. Tá? Não, sabe o que é? Calma aí, é que eu tô acostumada a pegar no pesado. Mas olhando assim, parece tão magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maicon, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Fechou, fechou. Peraí, então também vou andar com a galera de vocês. Caraca, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maicon, caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar a cara. Anjo. Esse é o grande problema. Eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei, eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Não, só tô encontrando uma parávola pra te definir melhor. Tá, 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 tá. Olha aqui, sabe, eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? Aham, aham, a gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos! Quer dizer, não vai dar, eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, é, fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba, vai se você precisar de uma empregada. Não, depois a gente se alta, com eu pando. Você tá me despegando. Com idade. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Agacha, vai. Oferece. Oferece. Ai, gente, vamos pra festa, que a festa vai começar logo logo. Vamos, vamos, Cauê, deixa eu... Alô, depois, depois, depois. Depois? Eita. Meu Deus, eu tô louco. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso, eu só tenho fio dental, nada vai segurar esse planeta aí que você chama de burro. É, porque eu odeio ele só cobre o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá, desculpa, eu fui muito agressivo. Eu vou também, vou botar meu biquíni, vou botar meu biquíni de babado. Que é filei, eu tô cheio de foliculite, tá cheio de foliculite gravado. Tá uma pipoqueira. Oi, viado, vou lá dentro colocar a minha roupinha, ó, que é de que que eu quero causar. Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos, só as meninas. Hoje ela tá feminina, vai. Vai a mulherzinha da mãe, vai a menininha. Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que ferereca linda. Pensa aqui numa maneira de como ficar gostoso muito, assim, 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério. É caso de saúde, Pabllo, eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo, eu preciso, Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom, para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a Sonaira. Tá bom? Melhor do que a Sonaira? É, a história moral. Ai, gente. Não, calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses, eu fico gostosa hoje. Isso aqui é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí. Mas é forte, cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Seja seca. Pelo amor. Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu a clá... Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão! E aí, tira a cabeça! Quer me ver por lá, né? Zazaia, tira, tira! Valeu, valeu! Aí, Britt! E aí, Britt! Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt! Corre, me bateu legal aí! Vai! Tote, tote, tote! Dois! Três! Marcos tá ruminando aí, Marcos! Uhul! Nossa! Eu tava com esse biquíni aqui! Você sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela! Ai, coitado. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né?